Vamos falar aqui hoje Vamos falar aqui hoje De duas coisas que muita gente confunde no vestibular Se eu conseguir subir Essa elevação aqui, mano Tá ligado? Porque aqui tá difícil, hein E ainda por cima, pra me arrebentar Vem um carro de frente, mas vamos lá que vai Calma aí, mano Olha que você vai entrar com essa porra Vamos lá, entrou mesmo, cara Amor de Deus Vai, filhão, entra, entra Já me trincou o cabeçote Pelo amor de Deus Você vê como é que é a situação? Como é que eu vou fazer aqui agora? Mas tudo bem, eu vou falar sobre tempo e clima Tempo e clima Tempo É o estado momentâneo Da atmosfera, irmão Momentâneo, ou seja Agora tá um tempo quente e seco Ele pode ser frio Ele pode ser úmido Não é? É... Isso é o tempo Cuidado O pessoal às vezes fala assim Ah, o clima tá bom Não, não tem clima bom, velho O clima Ele é uma sucessão de tempos Ou seja Pra que você tenha O clima de um local É necessário que passe aí Um longo período Entendeu? Trinta, quarenta anos aí Pra você fazer análise O clima O clima Ele pode ser dividido em Equatorial Tropical Ele pode ser É... Polar Pode ser temperado Pode ser desértico De altas montanhas A gente tá subindo Mostra aí, João A subida aí E aí Então é isso aí, filhão Agora vamos tentar encarar aqui A subida Porque tá feia a coisa aqui, irmão Então o tempo Está de aumentando Clima Sucessão de tempos Mas isso aqui é um pouco a vergonha Valeu, irmão É nóis que tá aí Segue a gente E se alguma autoridade Não gostou Crida vergonha E faz o que tem que fazer Na cidade, pô Simples Falou? Tamo junto Que vergonha Isso aí vai ser foda